Todos os anos, as celebridades que passam pelo Tapete Vermelho causam a histeria do público. E o Caderno 2 preparou uma matéria sobre essa relação entre os famosos e os fãs. Nem só de filmes vive o Festival de Gramado. O maior charme do evento acontece no lado de fora, no Tapete Vermelho, onde os famosos desfilam e os fãs gritam histéricos. Vocês vieram aqui para ver os famosos ou os filmes? A gente vai ver os famosos. As duas coisas. Os filmes e os famosos. Pelas roupas. Pelas roupas. Pelas roupas. Eu sou blogueira. Isso depois eu posto no meu blog, vejo como é que está a tendência, aí coloco o look do dia, que é o que eu estou, que é patrocinado. Eu sou de Salvador, a gente é turista, veio. E aí viemos conhecer o Festival de Cinema aqui, conhecer Gramado. Depois de tanto ouvir falar de Gramado, a gente veio realmente confirmar o que é bom e a gente gostou bastante. O nosso objetivo é mais cultural do que, de fato, ver algum famoso. Até os artistas se surpreendem com a sede em Gramado. Aqui em Gramado é onde tem mais, com certeza. Eu acho que já tem essa tradição do Tapete Vermelho e as pessoas ficam aqui, né, em todo o percurso do Tapete e trazem flores, querem tirar foto. Eu acho muito querido. O Gramado é sempre diferente. O Gramado é sempre uma coisa a mais. Todo mundo espera para vir em Gramado. E Gramado tem esse gostinho de diferença. Acabei de chegar. Estou achando ótimo. Estou achando maravilhoso. As pessoas super receptivas. Estou achando lindo. Tudo maravilhoso. Cara, a gente fica feliz, né? Feliz. Eu acho que é o resultado do meu trabalho, do carinho das pessoas. O meu trabalho para eles. Imagina a alegria que isso me dá, né? O Tapete Vermelho possui aproximadamente 100 metros de comprimento e atravessa a chamada Rua Coberta de Gramado. O tapete é o caminho obrigatório para o Palácio dos Festivais, onde são exibidos os filmes e a premiação do festival. Cara, na verdade eu tenho a maior vergonha de passar aqui, acho que nesse tapete. Acho que todo artista tem um pouco de vergonha, na verdade, porque você está, tipo, passando e um monte de gente é berrada. Nossa, estava tremendo de vergonha. Olha, o tapete quase tropeça, mas está tudo ótimo. E para a Gery se preparando para o próximo festival de Gramado, papel e caneta em mãos para as dicas de como chamar a atenção no Tapete Vermelho. Ai, vem com uma bolsa bem linda, tipo essa que eu estou aqui. Em primeiro lugar tem que ter estilo, porque daí as pessoas vão te notar pelo teu estilo, é isso aí eu acho. Põe um bom óculos escuro, uma roupa bem chamativa e sai mandando um beijo, que todo mundo vai perguntar quem é. Sorria simplesmente, esta é a minha dica. É, acene assim, desta forma. Como diz lá, faz um carão, faz um carão, assim, carão, mostra sorriso e pá, tá ligado? Ai, eu acho que a pessoa tem que ser diferente, né? Uma roupa diferente, um comportamento diferente, com certeza vai causar no Tapete Vermelho. E que dica que tu dá, assim, para quem não é famoso, não fez novela, não fez filme, vim pagar de famoso aqui no Tapete Vermelho. Não venha, trabalha em casa, cabeçante, sapateiro, de lixeiro, de um monte de coisa. E tu trabalha digno, não precisa ser artista, não. Não faça que nem Renata Banhara. Não faça que nem Renata Banhara.